Vou voltar, sei que ainda Vou voltar para o meu lugar Foi lá e é ainda lá Que eu hei de ouvir cantar Uma sabia cantar Uma sabia Vou voltar, sei que ainda Vou voltar, vou deitar a sombra de uma palmeira Que já não há Colher a flor que já não dá E algum amor talvez possa espantar As noites que eu não queria e anunciar O dia Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL